Bom, amigos, nessa quarta-feira nós não vamos poder fazer o nosso programa ao vivo, já que a internet aqui na Vale do Capão está com a velocidade muito baixa. Então, o nosso próximo programa será na próxima quarta-feira, a última do ano, quando nós vamos fazer, então, um retrospecto de tudo e uma previsão do que nós pretendemos em 2018. Mas é bom que nós lembremos, nesse período de final de ano, principalmente da carência afetiva, que foi uma coisa que nós comentamos bastante nesse ano, 2017, principalmente porque houve aquele problema sério em relação ao baleia azul, automotivação, tentativa de suicídio, síndrome amortizacional, transtorno de despersonalização, e o que continua acontecendo? Eu estou recebendo diversos pedidos de socorro em relação a isso. Então, vamos assistir aquele meu vídeo, eu tenho falado bastante, que é reflexões sobre o sentido da vida. E também tem um outro vídeo importante para as famílias que não estão entendendo o que está acontecendo com seus filhos, que é a baleia azul, o que as famílias devem saber sobre isso. Então, embora possa não ter nada a ver com baleia azul, mas o vídeo mostra como nós podemos combater a falta, a carência afetiva. Muitas vezes as famílias estão criando uma carência afetiva sem a menor noção de que estão criando isso. Elas estão dando muito amor, exatamente só amor, não pode ser assim. Quando nós damos amor sem a imposição de limite, a criança se sente abandonada. Isso é uma realidade que todos nós devemos saber. E isso leva à carência afetiva, leva à automotivação, leva à demonstração, a revoltas pessoais. E isso é muito ruim. E os pais não sabem, ah, é coisa de adolescente. Não é coisa de adolescente, não. É coisa do seu adolescente, do adolescente daquela família e a família que está criando. Então, dúvidas, mandem para nós, questionamentos, relatos. Nós fazemos questão de ajudar em todos os aspectos que nós pudermos ajudar, ok? O outro aspecto que nós falamos foi educação em geral. Tudo sobre educação em geral e sobre também educação especial. Nós vamos continuar falando tudo isso. Então, aproveitem agora para se reconciliar com todas as pessoas com quem ficou alguma coisa, alguma pendência emocional, porque é muito importante nós terminarmos o ano de bem conosco mesmo e de bem com todos aqueles que nos cercam. Isso é super importante. Nós vamos conversar mais diretamente sobre isso na próxima quarta-feira, que será o nosso último programa ao vivo, já em Salvador, com uma internet um pouco melhor que a daqui. Ok, gente? Então, aguardo vocês na próxima quarta-feira, no nosso último programa ao vivo. E entrem no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Inscrevam-se e vejam se tem alguma coisa a mais ali que vocês gostariam de ter tiradas as dúvidas. Ou então entrem no nosso blog, robertoanderson.blogspot.com, onde nós temos os vídeos e temos os artigos escritos também para facilitar o entendimento. Ok, gente? Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima quarta-feira.